Olá todo mundo, eu sou a Isa, sejam bem-vindos ao universo de jogos digitais, que no caso é aqui que eu vou falar sobre a minha faculdade, sobre os meus projetos, o nome já diz tudo né, universo, universidade, assim né. Pra quem não sabe eu tô fazendo jogos digitais na PUC-PR, eu já fiz um vídeo sobre isso e hoje tô aqui pra falar pra vocês como foi meu primeiro dia gente. Primeiro vamos dar uma olhada no meu look de... no meu look do... Não gente, tô brincando, é porque assim, minha vida inteira eu usei uniforme e agora eu tenho que ir com qualquer roupa e as minhas roupas são todas isso aí, eu tô sem roupa. Mas então vou contar aqui pra vocês como é que foi meu dia. Eu acabei de chegar e esse vídeo está sendo postado tipo uma hora depois que eu gravei, eu tô assim né, tô desde ontem pensando nisso, falei assim, tem que chegar, almoçar, gravar, editar e postar, entendeu? Porque logo logo eu vou sair de novo, porque vai ter uma festa lá na PUC chamada Welcome Party, né, pros calouros, com Atitude 67. Vou deixando aqui já bem claro que eu não gosto desse tipo de música, assim, eu conheço duas músicas da Atitude 67 e só conheço assim, o refrão. E eu ouvi as pessoas cantarem. Antes que alguém fale alguma coisa assim, eu fui com o dedo verde pra aula, tá? Mas vamos começar então, vamos explicar pra vocês como que foi, como que funciona a dinâmica das aulas. Hoje eu tive aula de experiência criativa, né, o dia inteiro, amanhã eu vou ter raciocínio algoritmo, medo estampado na minha cara nesse momento. Mas vou explicar um pouquinho pra vocês como é que foi meu dia, né, então vamos começar. Eu acordei exatamente às 6h20 da manhã, tô brincando, gente, foi assim ó, fui lá, né, cheguei lá, tava todo mundo sentado já, uma sala assim, cheia de gente, cheia, normal, cheia de gente. Mas assim, né, eu estranhei, falei, cara, não passou tudo isso não, porque eu lembro de ficar tentando achar as pessoas no Facebook, né, falei aqui no vídeo. Não passou tudo isso de gente que tá acontecendo. Aí a gente teve uma palestra que esclareceu assim, lá tinha sistema de informação junto, ciência da computação e acho que engenharia de software, não sei. E jogos, né, então tinha 3 turmas juntos, na verdade então, é, era sistema de informação e ciência da computação. Aí a gente teve uma palestra explicando sobre a faculdade, sobre as coisas que ela oferece, que na verdade são muitas coisas, mais coisas até que eu sabia, coisas bem legais assim. E depois a gente teve uma gincana, que a gente tinha que tirar uma foto, tinha que descobrir um enigma lá e tirar uma foto em certos pontos da faculdade pra gente conhecer mesmo. A gente foi lá, fez, beleza, nada a ver com o curso ainda, né. Aí a gente chegou na sala e separou, aí começou a nossa aula, eu não tive intervalo. O esquema das aulas são completamente diferentes. Não fica todo mundo sentado em fileiras vendo o professor, eles têm uma metodologia 100% diferente disso. Eles querem fazer uma aula bem interativa. Então a gente teve aula com dois professores, né, as mesas são redondas e sentam várias pessoas numa mesa, né. O professor, ele fica andando pela sala, ele tem a possibilidade de andar pelas mesas e fica todo mundo assim, né, naquelas mesas redondas, todo mundo junto. Não tem aquela coisa de, ai, vamos ficar todo mundo sentado aqui orando pra você dar aula, vai. Não, todo mundo fica ali, together, entendeu. Aí a gente teve as apresentações, a gente teve que se apresentar, né. Não falei que eu tinha canal no YouTube, que não era o momento, tá. Mas oi, eu tenho canal no YouTube, se você é da minha sala, tá me vendo. Tem eu e mais três meninas na minha sala. Sério, são 42, tinham 42 pessoas hoje. Quatro das 42 eram meninas. Mas sabe que, assim, eu não senti muito essa diferença, não senti isso, todo mundo é muito legal, não teve nada que eu fiquei chateada, nem... Gente, foi muito bom, foi muito legal. É isso que eu tenho a dizer sobre o meu primeiro dia. As pessoas são legais, os professores são legais, o esquema é muito divertido. Essa matéria que eu tive hoje é experiência criativa, ou seja, só projeto, só projeto, não tem prova. Amanhã eu vou saber um pouquinho mais sobre programação, porque hoje, na real, que não vou saber um pouquinho mais, né. É tudo apresentação ainda essa semana. Mas a minha aula começou às 7h50 hoje da manhã, amanhã começa às 9h40 e quinta-feira eu não tenho aula. No caso do dia que eu vou ficar aqui editando vídeo que nem uma doida, né, pra vocês. É basicamente isso, que eu preciso fazer um vídeo rápido e é seguindo aquela mesma ideia do Cris. Tô fazendo esses vídeos não só pro YouTube, pra vocês, mas tô fazendo isso pra mim também, como uma forma de guardar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem comigo essa jornada. Todos os projetos eu vou postar aqui. Óbvio que se for em time, eu vou ter que ver se meu time vai querer postar comigo, né. Mas eu vou falar, porque a minha primeira lição de casa, né, é fazer uma matriz sobre os jogos que mudaram a minha vida. E falar sobre alguns jogos, assim, na questão de que eu... os jogos que eu joguei mesmo. Por enquanto, eu estou muito feliz com o meu curso. É 100% diferente de tudo que eu já fiz. Muito interativo. Vamos lá, né, gente. Então tô preparada aí, né. Vamos postando as coisas. No próximo vídeo, eu falo mais um pouquinho sobre as outras matérias. Eu só fiz esse vídeo para o primeiro dia, mesmo assim, né. Oi, aqui estou. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês, se você tá com alguma dúvida. Para você dar uma olhadinha, pelo menos na minha sala, foi assim, no meu curso, foi assim, no meu primeiro dia. Essa foi a minha experiência. A minha opinião é que tá tudo muito certo. A gente tem que fazer as coisas em equipe mesmo, porque é muito difícil você fazer um jogo sozinho. E eu espero me juntar com todas as pessoas muito diferentes que tem. Cada um quer uma coisa, cada um faz uma coisa. Tem gente lá que já sabe fazer 3D, gente, sério. E muitos perfis diferentes, incluindo o meu, o meu perfil de jogo, de jogos, de tudo. É muito diferente. Eu não ouvi ninguém falando dos jogos que eu jogo. Por exemplo, tenho certeza que ninguém joga Covet lá, né. Se alguém joga, por favor. Me adiciona aí, vamos fazer uma casa de moda. Então foi isso, gente. Continua me acompanhando. Não esquece de deixar o seu like se você gostou, de compartilhar com seus amigos. E de se inscrever no canal. Tchau! Tchau!